Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A segunda semana de abril registrou aumento nas exportações. Nós vamos falar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Os números foram divulgados na tarde desta segunda-feira pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Houve aumento nas vendas nesta segunda semana de abril em relação à primeira e a formação de um saldo positivo na balança comercial. Isso também ocorreu na comparação das duas primeiras semanas de abril deste ano com o mesmo período do ano passado. Neste caso, o aumento nas exportações foi de 26,6%. Inclui os três produtos que entram na composição da balança comercial brasileira. Os manufaturados, aqueles com alto valor agregado, como por exemplo, aviões e automóveis. Os semi-manufaturados que passaram por algum processo de industrialização, como por exemplo, a celulose que entra na fabricação do papel. E os produtos básicos, aqueles que não passaram por um processo de industrialização e são considerados matérias-primas, como por exemplo, os minérios de cobre e ferro e a soja em grão. Já no acumulado de janeiro à segunda semana de abril de 2017, as vendas para o exterior ultrapassam 59 bilhões de dólares. E as compras do mercado externo ultrapassam 41 bilhões de dólares, gerando um saldo positivo para a balança comercial brasileira de quase 18 bilhões de dólares. Ainda é um saldo tímido, Roberto, em relação ao projetado pelo boletim Focus do Banco Central, que nesta segunda-feira divulgou que o saldo positivo na balança comercial brasileira em 2017 será de 52 bilhões de dólares. Isso considerando as vendas para o exterior e sendo deduzidas as compras do mercado externo. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. A proposta de reforma da Previdência foi tema de seminário hoje aqui em Brasília. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a defender a urgência e a necessidade das mudanças. Meirelles afirmou que a reforma vai garantir a retomada do crescimento econômico. Na véspera da apresentação do relatório sobre a reforma da Previdência, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda defendeu mais uma vez a necessidade de novas regras para o sistema. Henrique Meirelles chamou a atenção para o déficit de cerca de 150 bilhões de reais na Previdência no ano passado. disse que as despesas previdenciárias no Brasil já são altas e crescem em trajetória insustentável e afirmou que a reforma é uma necessidade. Se o país não fizer uma reforma, no devido tempo, em primeiro lugar, as taxas de juros brasileiras, ao invés de estar caindo como agora, vão voltar a subir fortemente. Isso vai faltar recursos para o financiamento do consumo, para o financiamento do investimento. O desemprego volta a crescer e, ao mesmo tempo, nós temos a inflação de volta. Então, vamos voltar à situação anterior. Henrique Meirelles disse que a reforma da Previdência vai dar segurança aos trabalhadores de que vão receber as aposentadorias no futuro. O ministro destacou ainda que o controle de gastos e a sinalização com as reformas propostas pelo governo já tem impactos positivos na economia. O Brasil já dá sinais de crescimento deste ano. Nós já temos aí alguns itens interessantes. O índice, por exemplo, que o Banco Central já divulga mensalmente, BCBR, já mostrando crescimento. Automóveis já mostrando vendas superiores ao mesmo mês do ano passado. Vários índices já mostrando não só crescimento sobre o mês anterior, mas sobre o mesmo mês do ano passado. Então, a nossa previsão é o que chama de crescimento na punta. Último trimestre de 2017 versus último trimestre de 2016, cerca de 2,7%. Para justificar a urgência da reforma, o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda citou o processo de envelhecimento da população brasileira e a média de idade para aposentadoria no Brasil menor do que a de países onde a população de idosos é significativa. Tem uma questão de ponto de partida, que já é alta, a despesa previdenciária como um todo, somando tudo, já dá uns 13% do PIB hoje. E há, naturalmente, uma tendência de crescimento por conta do envelhecimento populacional. Então, aí, os ajustes são necessários. A tramitação da reforma da Previdência entra agora numa etapa decisiva. Nesta terça-feira, o deputado Arthur Maia vai apresentar o relatório sobre a proposta, quando serão conhecidos os ajustes feitos no texto enviado pelo governo. Primeiro, ao presidente Michel Temer e a líderes da base aliada. E depois, na comissão especial que analisa o tema na Câmara. O relatório vai começar, então, a ser discutido para ser votado no colegiado, antes de seguir para o plenário da Casa. A proposta para a reforma da Previdência está na Câmara dos Deputados. A comissão que analisa o tema deve apresentar um relatório nesta terça-feira. E em uma entrevista à Rádio Jovem Pan, hoje pela manhã, o presidente Michel Temer disse que faz parte do jogo democrático negociar com o Congresso e fazer ajustes em reformas, como vem ocorrendo com o texto da Previdência. Tudo para garantir uma resposta positiva ao país. Quando nós mandamos uma reforma, nós, com toda franqueza, nós pensamos, bom, acho que é uma reforma para 30, 40 anos. Mas nós teremos que negociar com o Congresso, porque há uma certa mentalidade, digamos assim, se me permite, autoritária no país, que diz assim, se o presidente da República edita um ato, ele não pode ser modificado. Ora bem, nós vivemos num presidencialismo democrático. Quando vai para o Congresso, o Congresso vai ouvir as várias correntes sociais e vai dizer, precisa modificar aqui, modificar acolá. Até costumam chamar isso, né, eles recuam quando é algo que é fruto do sistema democrático. É você saber que você tem que negociar com o Congresso, verificar o que é possível fazer até onde se pode ir. Então, digo eu, nós autorizamos o relator, num dado momento, a fazer uma série de ajustamentos. E ajustamentos, convenhamos, socialmente adequados. A questão do trabalhador rural, a questão do benefício de prestação continuada. Então, nós fomos adaptando a reforma da Previdência. Ela será feita e, simbolicamente, será muito importante, porque nós teremos completado um primeiro ciclo de reformas. Eu estou, digamos assim, muito mobilizado, o meu governo está muito mobilizado, o legislativo, eu mobilizo muito o legislativo, igualmente o legislativo mobilizado, para dar uma resposta, dar uma resposta positiva ao país. Nós ficamos por aqui, voltamos às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto